Tá assim, baby, tá hotline, bem Chama na beca, se chama na beca Se chama na beca, se chama na beca Hoje é Scania 95 Vai ficar pequeno Milões tão na casa, é só levar da veneno Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno Oh, 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 oh E aí, o paculho é louco, tá? Vai tomar pipoco, você sabe que cê é vagabundo Bato você, depois menor do jota Que hoje eu tô na caça do Saúl Nunu E o bagulho é louco, cê sabe que você inova É só levada, veneno na base E eu tô pisando na cabeça de cobra Você não tem rima, você nem MC Eu fiz levada de santa, não tô curuvi Pisando na cabeça da Sassu Guri Segura o ataque, rebate, você sabe que cê vai fuder Bricks, beat, de drill, você foi imbecil Rap não soube fazer, então dropa, idiota Você sabe que eu rimo a beça, até porque já faz gotas Que eu prometi pra mim mesmo, não sou profecia, eu sou promessa Vai na busca no menor do jota, eu quero que se foda Que cê é prepotente Pode irmão, pode rao do mundo Eu só bato em quem vier na minha frente Eu quero que se foda, independente do clão Da banca que é Então agora você vai sentir Igual os outros gostinhos do meu pé Pra você logo ir pra frente Pra você logo entender como que é a patente Que na minha frente é o cuzão Você nunca quer o suficiente Muitos passos pra lá que se curir Por isso perante essa maldade Eu sou a cobra do jardim de Éden Que eu vim te matar sem dó e piedade Pra você logo entender essa batalha Então agora você deu seu falha Porque o fruto proibido É só as punch que eu mando na batalha Palminha aí Caldeirão Palminha aí Caldeirão Ae família O moleque mandou rima pra caralho Primeiro round Brole de rima Muito barulho pra quem gostou das imãs do Black Panther Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Taz Boa Mais um a zero e tudo que vai Volta Já levanta a mão família Levanta a mão que o vídeo já começou Levanta a mão garralho E ae Caldeirão é assim ó HIP HOP não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar HIP HOP não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Muito fácil você quer me falar Dos outros que ainda nem aconteceu Que o menor do JC quer buscar Sabe que agora você pereceu Cê se perdeu Perante o caminho que você anda Você não sabe o meu truta Cê redeste não quis Que você não sabe a voz aqui cê blanca E não sabe agora a banda que toca Não sabe como crash e banda toca Então você tem que ver O meu truta Eu sou redeste grande curso perante a cota Pra você logo entender Pra você olhar Como é que manda aqui Não tem mais pra frente essa frente Não tem uma vida Não tem como cê ressurgir Não tem um cogumero pra cê crescer Não tem nada pra você vir brilhar Eu sou a própria estrela Que tava no fundo do cano Pra poder foscar Cê é estrela na linha Cê tá ligado? Só tá por folhinha Eu vim do queto Sou preto Você é estrela Eu vim pra matar MC estrelinha Pode deixar que Tô matando esses pela Até porque Faço RP Vou mostrando que você Sou sequela Então dropa aqui Você não tem RP Sabe que o bagulho é louco idiota Cê mata quem tá na sua frente Mas Deus não dorme Cuida quem tá nas costas Por isso que cê vai tomar um pau Então sai vim comigo que cê corre perigo Quando eu tô no instrumental Cê falou de jardim do Éden Só que nessa levada você já foi avulso É que o Black entrou na entrada de Guarulhos Pode avisar que eu tô expulso Terceiro 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 Guarulhos é o caldeirão Cê tá ligado meu mano Que é do início ao fim No fim das contas eu grito ele não Mas se o papo é eleição Eu falo L sim Pronto Pode deixar Eu já tô pronto para te matar Você não tem uma rima Cê não contou com a sorte Lula faz L pra prova Que é Litoral Norte É como se fosse esse L Você não consegue Você tá na coldre Então o L contra esse Kira Pra você entender Como o meu Death Note Só que você vai ter que vencer ver Como é que manda logo erraper Você é o L perenca essa porra Mas quem disse que está like por Cê? Não diz quero Cê sabe que eu me regenero Não é Kira eu sou passarinho O cremecida falava Vitória eu quero Quero Hã Pode deixar Comer na cara Ye 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 Por isso que eu rimo pra caralho Essa carta já saiu do baralho No fim das contas você é o corvo Na sua frente cê tá com medo Que eu não sou espantalho Você não é espantalho Isso que você não consegue Ser é um chacota Então agora você não é amigo Amigo de verdade não é pipoca Alguém disse um pipoca na frente Alguém disse um arrombado na frente Eu entendi que você é pipoca Só que a pipoca não sumiu pra mente Eu falei que eu sou espantalho Eu não minto Só brinto Eu passei tanto a visão Que eles me chamaram de olhos famintos Oro 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 Pode deixar aqui no peito do pai Porque eu sou quebrada Nessa improvisada Tropeira em grão de chineira Então você tá com os olhos famintos Essa que é a batalha perante a batida Eu já nasci cego E não nasci prego Porque eu tô cego Chegando na vida Pra você ver Como é que faz Essa batalha que logo eu acabo Eu nasci cego Não é cego pra mim Que são olhos famintos A jogada do diabo Se é o olho de outra coisa É retrocesso Por que cê vê o favelado Vencendo na vida Tio o olho do meu progresso E você Você vai pegar Cê sabe de improvisação De zóio eu sou outra coisa Lula Porque eu sou zoião Irmão Você é um zoião de lula Igualzinho ao próprio chorão Só que você tá perante a batida E você tá se perdendo nesse mundão Isso que você tá logo falando Então agora você é escroto Você que tá olhando o progresso do Menor Jota Não tire o seu olho do progresso dos outros O moleque fica representando demais na rima Certo, família? O mínimo que a gente tem que fazer, mano, é transmitir uma vibe monstra É isso Vamos por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Black Panther Diferentemente, Caldeirão Barulhos, Barulhos Para quem gostou das rimas do 2 É que você passa